Meu nome é Sueni, tá? Eu tenho 71 anos de idade e amo todas as músicas do Chico, tirando a banda, claro. E tu me perguntaste uma música que seja para 2024. Eu nunca aprendi o nome de música, mas a letra da música eu sei. Aqui ainda vale para 2024 é vai passar nessa avenida o samba popular. A venda do nosso país continua acontecendo. E a gente vai perdendo tudo e vamos dizer os ogos, sei lá, os ogos, tudo esse papo frado, tudo tomando conta do nosso país e a gente se lascando. E a música para mim de 2024 continua sendo essa. Os paralelepípedos da cidade é isso e por aí vai.